Em Provérbios, no capítulo 12, no versículo 25, a palavra de Deus diz assim O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima Olha que palavra o Senhor nos presentia hoje Sabe o Salomão, em Provérbio, dizendo para a gente assim, olha, duas coisas na verdade A primeira sobre o coração ansioso Na verdade é que todo ser humano, ele tem esse pequeno problema de tentar controlar a ansiedade E às vezes, não saber controlar a ansiedade nos oprime, nos deprime a ponto de acharmos até que mesmo aquilo que esperamos não vai acontecer A ansiedade é acionada pelo tempo da espera de alcançar o milagre Na verdade é assim, estar ansioso é um pouco, eu vou dizer da minha parte, até um pouco saudável De você ansiar algo, a gente anseia pela presença, pela vontade, pela volta de Jesus Mas também tem um ansioso que deixa chegar ao extremo E essa ansiedade tão grande de que algo vai acontecer, que algo vai chegar e não chega logo e demora E a ansiedade, não sabendo ser cuidada e tratada, ela se torna opressão Se torna, traz o homem a ficar deprimido E talvez é o seu caso, é agora Você está esperando alguma coisa da parte de Deus Esperando alguma coisa da parte de alguém E a coisa não acontece E está esperando alguém mudar e alguém não muda Porque a ansiedade, ela é fato da esperança De alguém esperar alguma coisa E não está acontecendo E com isso você já está ficando oprimido Você já está ficando deprimido Você está ficando já Assolado com isso e achando que não vai Mas aqui continua o sábio Salomão dizendo assim Mas uma palavra bondosa anima O que eu quero dizer sobre essa palavra bondosa é o seguinte Quando você estiver ansioso Quando você estiver ansiosa Esperando algo, principalmente que for da parte de Deus O que vai te manter Alimentar A sua força para esperar no Senhor Para confiar no Senhor É uma boa palavra Uma palavra bondosa Uma palavra de ânimo Uma palavra que vai te trazer alegria Então, se você se encontra agora deprimido Oprimido Por esperar Por estar ansioso Por ansiar algo A única força Para te tirar desse estado de ansiedade É a palavra de Deus E eu quero trazer uma palavra boa Uma palavra poderosa Uma palavra bondosa Para você que se encontra ansioso Confia no Senhor Espera nele E o mais ele fará por você Deleita-te no Senhor Acredite no Senhor Porque olha o que Deus Já pôde fazer na sua vida Quantas foram as vezes Que Deus lhe abandonou Que Deus lhe esqueceu E que Deus não resolveu Essa situação Esse momento É só por um tempo Daqui a pouco Chegará a bênção de Deus Sobre sua vida É essa palavra Que eu quero dizer para você Palavra bondosa Que traz refrigério na tua alma Então Se você está esperando no Senhor Continua confiando Continua acreditando Anseie Mas não deixe que a ansiedade Estorne opressão Que Deus abençoe a sua vida Um forte abraço Medite nisso E ao Gotas da Palavra de Deus Eu sou o pastor Giovanni Nunes Até a próxima Graça e paz Shalom Graça e paz Queridos Tudo bom Aqui é o pastor Giovanni Nunes Sou responsável pelo canal Rede FDR TV Você está acessando Nosso canal agora Eu quero agradecer a você Pelo acesso ao nosso canal E pedir a você Que nos ajude A divulgar o nosso ministério Compartilhando Nossos vídeos Compartilhando Curtindo Deixando seus comentários Dizendo o que eu posso fazer Para acrescentar nesse canal Aquilo que você gostaria De ver no canal Nos ajude aí No nosso canal Se inscreva também O mais importante de tudo Nós precisamos que você Se inscreva Se inscreva aqui no canal E seja abençoado Seja bem-vindo ao canal Rede FDR TV Que Deus abençoe Que Deus fale contigo Através das nossas palavras Que aqui estão Através dos louvores Que a gente tem adicionado Para você Que Deus abençoe a sua vida Obrigado por acessar O nosso canal Rede FDR TV Deus abençoe Shalom Shalom